Deolindo até o orçamento, a construção futura é o edifício Tribunal Distrital Dili, aprova a ONU e retina de um rua Sanulo Resensia, o montante do Lartócon Sanulo Resenida, também a tempo para a Cnealara, se a construção e edifício foi um Tribunal Distrital Dili, onde facilita o dia que lhe o serviço Tribunal Nian. O governo atribuiu no espaço próprio a Cira, e a instituição está tendo que atingir, e esse museu já moro, o edifício Fomba Tribunal Distrital Dili, se a Ria-Iha ex-Camponics Caicoli, que ocupa a Rela-Rússia Equipa Transforce Veteranos Combatentes Libertação Nacional. Deolindo, confirma que a Ria-Iha ex-Museum Iha-Kumoro. Querido Santos, Tito Livio, Xiamen.